Música Filho do Soar Selva Como se um vas e eu tivesse o teu rosto Longe de casa o lugar aonde estou E tu não Lembraças de quando eu era feliz E não sabia A luz da conversa das cinco Sinto falta Sinto falta Amor Falem nada E muito tempo juntos Nessa longa estrada Aí o que me restou Eu sou saudade Conversa das cinco Longe de casa o lugar aonde estou E o que me restou E o que me restou E o que me restou A luz da conversa das cinco E o que me restou 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 Amém. Amém.